Fala galera do canal, estamos aqui hoje com mais um probleminha aí ó, a água choveu demais, o aterro que nós fizemos, o cano não suportou, está pulando por cima, vamos ter que refazer ele aqui, fazer os caminhões de terra e erguer ele aqui e colocar outra manilha aqui, porque a água foi demais, chuva foi muito. E aí moça, vou tirar o cano ali ó, o cano quebrou lá, por isso é que a água encorou ali e pulou aqui ó, bateu o cano, é isso que está acontecendo, é isso que é o problema do cano aí, o cano quebrado, o cano quebrou lá, entrou sujeira nele, vamos ver se não resolve isso aí. Vai ter que acabar entrando lá né, para tirar o cano aqui. E aí moça, olha, o fio ele aí ó, agora vai, ele tinha quebrado, está ali ó. Vamos ver isso aí mesmo, pode chover demais aqui galera. Aí ó, a fachadura no aterro aí ó, ela vai ser dentro, está vendo? Terra nova aí ó, a força da água, ela vai puxar, tinha quebrado ali ó, tinha entupido. Vamos ver se nós põe uma terra nova nele aí agora, e dá uma ajeitada nele aí, para poder atravessar para lá, porque está ruim esse negócio aqui. É isso aí. É isso aí.